Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Seja conhecida de todos os homens a vossa bondade. O Senhor está próximo. Não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração, as súplicas e a ação de graças. Com a mão em nosso coração, entregamos e apresentamos tudo a Deus. Aqui está, Senhor. E principalmente em ação de graças te louvamos e te agradecemos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Um lindo e abençoado dia.